Agora quero dar uma olhada aqui, tem imagem de Curitiba pra mim, Cris? Deixa eu ver Curitiba primeiro, como é que tá, se tá chovendo agora, porque eu entrei no estúdio, era 11h50, tem do litoral, como é que tá o litoral? Entrei, era 11h50, tava garoando aqui em Curitiba, tem imagem do litoral aqui, parece que tá nublado, mas não tá chovendo, né? Tá nublado, mas não tá, olha quanta gente, olha, meu, eu tava no litoral ontem, eu tava em Matinhos. Você sabe que eu vou contar pra você, aqui o Onda Azul lá, como é que é o nome do prédio lá, doutora, lembra ou não? Bom, sobre as ondas, aí é o seguinte, eu saí andando lá, mas quando cheguei na metade do caminho, vindo lá ali do Sesc, em direção a Caiobá, quando chegou na metade do caminho, tive que voltar, porque não era garoa, era chuva, 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 chuva que Deus mandava, né? Então ontem realmente foi complicado, agora parece que em Curitiba o asfalto já tá seco, doutora Marcia, tava chovendo até agora há pouco, ó. Quando entramos, estava chovendo. Quando entramos, estava chovendo. Tem a temperatura, deve estar o quê, uns 19 graus agora em Curitiba, mais ou menos? É mais ou menos essa temperatura, tava 17h que nós entramos aqui, doutora Marcia, se não tá chovendo, deve ser essa a temperatura, 19. 19. Mas vamos lá, vamos saber da chuva, como é que foi nesse final de semana, a chuva não deu trégua nesse domingo, né? Já deixou várias cidades do litoral debaixo d'água. A prefeitura de Morretes, com imagens de ontem à noite, a prefeitura de Morretes decretou, inclusive, estado de emergência, hoje cedo, por causa dos alargamentos na região nos últimos dias. Choveu forte em Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e também em Guaratuba. A defesa civil de Morretes, por exemplo, tá em alerta porque o rio Nundiaquara subiu bastante, viu, quase invadiu as ruas do centro da cidade histórica. Outros rios da região estavam com a correnteza bem forte também. Há pontos de alagamento em Antonina, Guaraqueçaba e Guaratuba, onde alguns moradores da zona rural já estão, inclusive, isolados por causa das fortes chuvas. E a previsão do CIMEPAR para hoje é de mais chuva ainda para o nosso litoral, viu? Tem que ficar atento aí, alerta para essa situação no litoral. E essa chuvarada veio bem na véspera do feriado de finados, o que causou muita frustração entre os comerciantes no nosso litoral. Isso sem contar as famílias que tiveram que deixar suas casas. Veja a reportagem da Mariana Braga. O Igor, que é dono desse restaurante, nem dormiu, tentando arrumar o estabelecimento. Então a equipe começaram a tirar os freezers, né, que ficam na parte de baixo, tirar a mercadoria, eletrônico, para poder não perder esses materiais e equipamentos. Com o rio Marumbi acima dos 4 metros de altura, não teve jeito. A água entrou mesmo nesse restaurante, trazendo um pouco de tudo. Lama, pedaços de árvore e também prejuízo, já que o Igor queria receber os turistas neste feriado. Estamos limpando aqui, reorganizando, para ver se a gente consegue atender o pessoal ainda e esperar que pare um pouco essa chuva, né, para não continuar subindo, porque o rio ainda está alto. Os rios que passam pela cidade atingiram o nível de alerta e inundaram Morretes. Apesar do alagamento, poucas famílias foram ao abrigo da prefeitura. Os moradores têm medo de largar os pertences. Para a família do Alex, não teve saída. Eles estão no abrigo sem previsão de voltar para casa. Está mais tranquilo, né, mais segurança, mais alto, né, em vista de onde a gente mora ali, que é muito baixo, né, aí a tendência é encher mesmo, por causa tem o rio passar logo do lado, né. A orientação, né, a tomar as medidas mais rápidas possíveis, aí se ver que está subindo o nível da água, fazer a retirada. A gente tem toda uma equipe aí que ajuda nesse sentido. Nós começamos a retirada no dia de ontem, às 5h30 da tarde. Terminamos a última ocorrência às 4h da manhã, para deixar a nossa população aí vulnerável numa situação tranquila. A prefeitura de Morretes decretou o estado de emergência. O documento convoca voluntários e autoriza a entrada de agentes da defesa civil em casas do município para prestar socorro. Temos algumas famílias ainda alojadas em casas de parentes e nesse momento a gente ainda continua com chuva intensa, né, algumas paradas como agora, mas volta a chuva intensa e a questão agora é monitorar. No período da tarde, se retomar as chuvas, novamente a gente fica em estado de alerta. É meio complicado, mas, né, vamos ver o que Deus prepara para frente, né, caso a tendência é melhorar, né, se não melhorar a gente tem que correr, correr, correr e ver o que pode fazer, né. Olha, lembrando também que teve deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, viu, quem for passar por lá, atenção, a recomendação da concessionária de que a velocidade não passe, né, que você não ande acima dos 60 km por hora ali na região. Olha, o negócio é o seguinte, nesse final de semana, apesar da chuva e tal, tudo mais, no sábado teve protesto contra a demora do início das obras da engorda da Orla de Matinhos. Eu acompanhei, estive lá junto, inclusive, com o pessoal acompanhando esse movimento. O movimento é Eu Quero a Recuperação da Orla de Matinhos, que pede agilidade da obra, né, que inclui a engorda da Orla da Praia e busca conscientizar as pessoas sobre a importância da realização dessas obras para o litoral do estado, não só para Matinhos. A manifestação teve a participação de artistas locais, políticos, pessoas ligadas a vários setores da cidade. A obra está sendo questionada pelo Ministério Público e apoiada, inclusive, pela Universidade Federal do Paraná, que endossa notas técnicas apontando problemas ambientais, o que tem atrasado esse processo de início das obras. A gente segue acompanhando também. Mas aí o movimento que busca, né, que afinal de contas, quantos anos se fala dessas obras ali em Matinhos?